A reunião realizada na última terça-feira, dia 26 de julho, entre o Governo do Estado e o Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público de Mato Grosso, Sintep, terminou sem acordo. O encontro entre representantes da categoria e da Secretaria de Estado de Educação, a Seduc, foi mediado pelo Ministério Público Estadual para tentar pôr fim a greve iniciada há mais de 50 dias. Os servidores querem a suspensão do edital, que prevê parceria público-privada no setor e o pagamento integral da revisão geral anual, a RGA de 2015, fixada em 11,28%. No entanto, segundo a Seduc, a categoria deve analisar a proposta feita pelo Estado durante a Assembleia a ser realizada na próxima segunda-feira, dia 1º de agosto. O que nós temos de novidade é que o Ministério Público intermediou junto ao Sintep e a Seduc, agora o que nós temos é que a nossa subsédia recebeu hoje pela manhã o documento que foi elaborado pelo Ministério Público. Hoje, à tarde, nós iremos reunir com a categoria na escola 29 de julho, às 17 horas, para avaliar quais foram as propostas do governo. E a partir daí, nós iremos tirar um representante para ir para Cuiabá, no Conselho de Representantes, que vai acontecer no dia 30 e 31. A partir daí, a gente vai avaliar o movimento, avaliar as propostas, todos os municípios do Estado de Mato Grosso. E haverá uma Assembleia Geral com todos esses representantes na Escola Presidente Médici, às 14 horas, na segunda-feira, dia 1º de agosto. Então, o que nós temos a dizer para a sociedade com presença, é que nós, enquanto profissionais de educação, nós estamos aí, estamos aguardando, então, o posicionamento, né, dessa Assembleia Geral de dia 1º de agosto. E, a partir daí, que nós temos algo para dizer se a greve continua ou não, e a gente tem que passar por esse período de avaliação. Dizer também que, enquanto profissional de educação, nós estamos ansiosos, né, para que esse impasse se resolva, né, sem percas para ambas as partes, porque nós estamos aí na luta, né, por uma educação pública, gratuita, democrática, laica e de qualidade. As reivindicações da classe continuam as mesmas. Os profissionais são contrários à privatização das escolas para empresas particulares administrarem, as PPPs, pois, segundo os trabalhadores, eles querem garantir a todos educação pública 100% gratuita. Outra reivindicação é quanto ao pagamento da RGA, Revisão Geral Anual, e também a realização do concurso público, que não é realizado há sete anos. Continua, até porque uma reunião, né, que foi realizada, ela ainda teve um probleminha em termos de organização desses documentos, chegar até as mãos do sindicato, então a gente percebe que há amoroso o negócio ainda. Mas a reivindicação, ela continua sendo a mesma, né, que é aquela uma do concurso público, especialmente sobre as PPPs, né, que vai falar da terceirização das escolas, coisa que o nosso sindicato rejeita, a categoria por inteiro, né, está dizendo não às PPPs, porque ela é ameaçadora para o profissional, Então a gente está aí defendendo essa tese de que nós não aceitamos, sem antes, fazer toda uma avaliação dos prós e contras. E, nesse sentido, nós também queremos dizer que outras questões também estão sendo apresentadas, Mas, a priori, como nós dissemos, o nosso objetivo maior é defender a escola pública e não ela privatizada, entende? Então, assim, as outras coisas, como a RGA, por exemplo, que é uma coisa que também nos preocupa, porque o governo tem que cumprir isso aí, independente de qualquer coisa, porque existem leis e ela tem que ser cumprida. Então, nós estamos aí fazendo, novamente, reforçando na mídia para dizer que a nossa reivindicação continua e, enquanto isso, a greve também continua. Então, as escolas permanecerão fechadas, sem acesso, principalmente aqui no município de Confresa, a categoria está a favor, nós vamos fazer constantemente as nossas reuniões, as nossas assembleias, para que o pessoal possa avaliar. A proposta, às vezes, o governo demora e, agora, nós tivemos um pequeno movimento, uma atenção especial do Ministério Público, mas isso não significa que já está decidido, né? Mas, isso significa que nós estamos começando a ter mais pessoas preocupadas. E a Justiça, quando ela tem essa preocupação, ela pode ser um aliado, pode ser para o trabalhador, mas também pode ser a favor do governo. E aí, a gente não sabe o que resultado isso pode, ou que rumo isso pode tomar. O valor da RGA, que deve ser paga aos servidores ativos, inativos e pensionistas do Estado, foi aprovado pela Assembleia Legislativa e sancionado pelo governo no dia 1º de junho. A Justiça chegou a declarar a greve dos servidores legítima. A liminar, assinada pelo desembargador Juvenal Pereira da Silva, afirma que o direito dos servidores da educação à recomposição salarial está previsto na Constituição. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto